E que, se houver alguém com lança e espada, que queira sustentar a parte sua, que eles, em campo raso ou destacada, lhe darão feia infâmia ou morte crua. A feminil fraqueza pouco ousada, os nunca, os opróbrios tais, vendo-se nua de forças naturais convenientes, socorro pede a amigos e parentes. Tô dali, tô ya, tô dali, tô ya, tô dali, yada.